A gente volta a falar da chuva que causou destruição no distrito de São Luís, na região aqui de Londrina, né? Uma torre de energia caiu sobre a escola e deixou moradores no escuro. A Prefeitura passou a madrugada nos reparos e trabalha até o momento, hein? A Sônia Barros tem mais informações. Oi, Cid, boa tarde a você, boa tarde também que está em casa, acompanhando a gente aqui no Tarobá Notícia. Nós estamos aqui próximos à entrada do distrito de São Luís, justamente porque por conta dos temporais há uma dificuldade com os serviços de internet e também de telefonia. O distrito de São Luís foi um dos mais afetados pelos temporais deste final de semana, principalmente no domingo. Nós tivemos vários casos de árvores que caíram na estrada. Durante a madrugada a Prefeitura trabalhou para fazer a remoção dessas árvores e liberar a pista, que agora já está desbloqueada, mas os principais estragos foram principalmente com imóveis, casas destelhadas e a gente teve um caso em específico que foi então do Centro Municipal de Educação Infantil, aqui do distrito de São Luís, que foi atingido por uma antena, por uma torre que é da Eletro Sul, emprestada a Sercontel, que fica logo ao lado ali do Centro Municipal de Educação Infantil e que acabou então atingindo esse imóvel, foi um estrago bastante grande para a gente ter uma noção. Essa torre tem 63 metros de altura, caiu, acabou atingido completamente o Centro Municipal de Educação Infantil, destruiu duas salas, além de outros estragos com imóveis, equipamentos e até mesmo os próprios brinquedos das crianças que são atendidas então por esse Serviço Municipal de Educação. Lá são atendidas cerca de 58 crianças com idades entre 2 e 6 anos, que hoje não puderam frequentar então o CEMEI. Neste caso então, agora hoje foram suspensas as atividades, mas amanhã devem ser retomadas para as crianças aí com idades então entre 4 e 6 anos, que vão então ser atendidas em uma escola municipal aqui do distrito. E as crianças menores, as mais novinhas, ainda eles estão estudando uma forma de fazer o remanejamento desse atendimento e devem comunicar os pais assim que isso for definido com a Secretaria Municipal de Educação. A gente tem também em relação a remoção então, né, dessa torre que acabou caindo no local. A Secretaria de Educação já notificou a Eletro Sul para que faça a remoção e técnicos da Prefeitura estão montando uma planilha para definir então o cronograma para poder fazer o conserto e também a reforma do local. No Tarobau Urgente vocês acompanham as informações completas sobre a destruição que tivemos aqui no distrito de São Luís com as chuvas. Voltamos ao estúdio. Até a próxima. Tchau.